Bem-vindo ao vídeo de treino da GIMPROG. Você pode executar múltiplas aplicações com o sistema de diagnósticos MaxiCIS. Simplesmente aperte o botão do lado direito da tela para abrir o menu multitarefa. Agora você pode alternar livremente entre os aplicativos. Vamos começar. Inicie o MaxiCIS. Clique no botão Diagnósticos e acesse o menu de diagnóstico OBD do veículo. Selecione Auto Scan para obter um diagnóstico completo. Você pode checar todos os dados de DTCs e Freeze Frames. Caso precise verificar alguma informação, o MaxiCIS Database está pronto para te ajudar. É só apertar o botão Multitarefa para abrir o menu. Selecione MaxiFix para prosseguir. Siga o menu de navegação e selecione o veículo desejado, especificando ano, fabricante e modelo. Entre com o DTC para informações detalhadas. Possíveis causas de route serão encontradas. Você também pode aprender mais com os nossos vídeos de treinamento para auxiliá-los em diagnósticos mais complexos. Mude para o aplicativo de treino através do menu Multitarefa para assistir a um vídeo de treino. Clique no botão Multitarefa para voltar ao aplicativo de diagnósticos. Saia da parte de diagnósticos e acesse DataStream. Você pode salvar os dados a qualquer momento para checá-los mais tarde. Aperte o botão Multitarefa e abra o Job Menu. Selecione o Data Manager. Clique na área desejada para ver as informações armazenadas em imagem, PDF, captura de tela ou Data Login. Utilizando o Data Login, você pode enviar relatórios, sempre que encontrar um problema nos diagnósticos. Nosso suporte técnico auxilia em todas as solicitações enviadas 24 horas por dia através da plataforma de suporte. Clique no botão Multitarefa novamente para abrir o Job Menu. Selecione a plataforma de suporte para efetuar o Job Menu. Você pode ver os retornos do nosso suporte técnico e conversas. Esta é a forma mais rápida de encontrar soluções para os seus problemas. Obrigado por assistir. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão sobre os nossos produtos, visite o nosso site ou ligue-nos. MaxiSys com ótimos preços, condições de pagamentos e garantia total. Você só encontra na GIMPROG. Consulte-nos.